Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. Pessoal, essa casa aqui, ela tem uma história e a gente já vai contar para vocês, tá? Estamos numa área rural, aqui da cidade de... Como que é o nome da cidade aqui perto mesmo? Ivatuba. Ivatuba, é isso aí. Opa, falar em Ivatuba, nós estamos na cidade do Eduardo Nascimento. Sim, sim. Alô Eduardo Nascimento, um abraço para ele, né? Grande amigo nosso. Vamos mandar um abraço aí para eles aí. Beleza, estamos em Ivatuba, cidade aí do nosso amigo Eduardo Nascimento, norte do Paraná, hein? Estou aqui com o nosso amigo Luciano, lugares do mundo inteiro, né Luciano? Opa, estamos juntos aí para mais um vídeo aí. Beleza, o Luciano que está me acompanhando hoje. E pessoal, já vou contar a história da casa para vocês, mas antes a gente vai mostrar em detalhes o local aí. E mostrar por dentro, hein? De cara a gente vê que é uma casa aí bonita, pessoal. Essa casa aqui, ó, ela foi reformada recentemente, mas o último morador aqui, eu já vou contar a história que aconteceu com ele. O último morador aí, segundo informações, ele ficou morando aqui nessa casa uns cinco anos. Ele era sozinho, ele que cuidava aqui do local, ó. Né, Luciano? Isso. E ele acabou tendo um infarte fulminante dentro da casa. É, eu fiquei sabendo disso mesmo, eu fiquei sabendo disso aí mesmo. Então, ele teve um infarte fulminante e acabou falecendo aí dentro da casa. E a gente vai entrar lá e vai mostrar se ainda resta alguma coisa aí do falecido, né Luciano? É verdade, sempre fica alguma coisinha. Sempre fica, né? Ó, aqui uma mesa, ó. Essa mesa provavelmente ele deve ter usado ela bastante vezes, né? Uhum. E a gente vê que é um lugar bonito, né Luciano, ó? É um lugar bem chamativo. Um lugar gostoso, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Olha só, um banquinho aqui, ó. Banquinho de peroba. Ó, aqui uma mesa, ó. Uma mesa aí de... Antiga também, né? Uhum. E será que vai dar para entrar na casa? Vamos ver se nós conseguimos... Essa porta está aberta ou está fechada? Eu acho que da frente vai estar aberta. Não, essa aqui acho que está aberta, Luciano. Aperta lá para nós ver. Tá? Parece. Ou está trancada por dentro, vamos ver. Está com uma tramela ali, ó. Ah, está com uma tramela. É, está com tramela. Aí, pessoal, ele largou a parabólica aqui, ó. Né? Largou a parabólica. A gente só gostou de ver ainda, ó. Os móveis, ó. Ó, olha só. Aqui, ó. Uma cadeira, ó. Uma cadeira. Aqui um... É... Um pedaço aí de uma... Cômoda, né? Uhum. Ó, aqui dá para entrar. Não tem cadeado, ó. Aqui tá. Vamos entrar na casa para a gente ver? Aham. Olá, tem gente aí. Olha, ô Luciano, ó. Eu tô precisando disso aqui, cara. Será que é do falecido? Tá com cara? Olha. Tô precisando disso aqui, pessoal, ó. Será que... Se nós levar o falecido vai achar ruim? Tô precisando de duas caneleiras, viu? E duas aqui perdidas, ó. Então, duas caneleiras ali. Dá para ver que ele tá... Dá para ver que tá bem... É. Duas caneleiras ali, pessoal. E eu tô precisando de caneleira, porque onde eu... Eu ando muito no meio de... Ó, de cara, eu já vi que é uma casa de... É uma casa de homem mesmo, né? Que tem poucos móveis, ó. Aqui a pia, ó. Ó, olha só. Ó, dá uma olhada. Estranha esse aqui, né? Então, Luciano, não sei para que serve isso aí, não, cara. Será que não é alguns... Deve ser para coar. Coar alguma coisa. Pior, você põe assim, né? Fica assim. Aham. Ó, uma prateleira aqui de peroba e outra de alumínio aqui, ó. Aqui um... E eu precisando de uma, tem uma aqui. Ó, um colorau, ó. Colorau. Ali uma outra panela. Ó, esse aqui é um embornal. Você já viu falar? Aham. O pessoal no sítio não falava embornal. Eu falava emborná. Emborná? Embornal. O pessoal de Minas. Isso aqui é um emborná. Ó, tem laranja aqui, ó. É laranja? Ué? Tá até murcha já, ó. Tá murcha. Acho que não tem. Isso é um emborná. Eu vou falar procês. Vou falar procês. É um emborná. Ó, pessoal, aqui, ó. Aqui um sofá, ó. Caixa de marimbonda ali. Olha só, Luciano. Esse sofá ele largou aqui, ó. É sofá antigo, isso, hein? Sofá antigo e novinho, hein? Oitenteirão. Aqui a tramela, ó. Que tava tampando a porta. E, Luciano, uma pena, né? A casa tá reformadinha. E aconteceu essa tragédia. E aconteceu essa tragédia do senhor ter infartado, hein? Isso aqui é antigo, viu? Isso é uma mala, pessoal. Um maleiro, ó. Ui, ele tá inteirão ainda. Olha só, ó. Tem uma gaveta aqui embaixo, ó. Essa sim. Tem nada também? Tá vazio. Tem nada não, né? Vazio. Vai dar cabelo aí, Marco. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui é o marimbondo. Já tem novos moradores, hein? Ó, já tem novos moradores. Marimbondo. Isso aqui é milho? É milho? Sei lá. Esse negócio, deixa eu ver. Milho, Luciano. Então, olha nada. É milho? Semente de milho? É milho. Deixa eu olhar um pouquinho pra ver. Vamos ver. Desculpa, tá? A gente vai abrir aqui. É milho mesmo, ó. É, semente de milho e de feijão. Parece passar do... Veneno, é milho no ponto de plantar. Olha só o banheiro, ó. Olha só, pessoal, ó. Realmente uma casa aí bonita, hein? Ih, tá reformada. Que pena que aconteceu isso aí, hein? Olha, tem cama aqui, ó. Olha só a cama, ó. Ó, essa cama tá feita. Olha. Uia, tem morcego nesse cabelo. Ui, meu Deus. Eu achei que você tava... Achei que era uma cobra, alguma coisa. Você veio me falar de morcego? Olha só, duas camas aqui de solteiro. Oxe, o morcego passou aqui perto. Uia, tá novinho isso aqui, ó. Essa é a coberta. Uia, tá novinho, ó. É a coberta do falecido, Luciano. Pior. Tá a outra coberta aqui, ó. Tá inteirinha, novinha. Pera aí, eu acho que essa janela quer te empurrar. Deixa eu ver um negócio. Olha lá, o Luciano vai abrir a janela, ó. Janelão de abrir, ó. De correr, ó. Ó, que legal. Primeiro, é meio, meio, que eu venho janela de chino. É, janela de correr, Luciano. Deixa eu mostrar outro cômodo aqui. Luciano, mais duas camas aqui, você acredita? Tem mais duas aí? Mais duas. É nada? Aham. Uia. Será que ele hospedava algum familiar, alguma coisa? Rapaz, eu olhei rápido nesse cadarço em cima da cama aqui, eu pensei que era uma cobra, Dá uma olhada. Olha o tumor seco voando. Saiu pra fora. Olha só, pessoal, duas camas aqui, mais duas. São quatro camas. Pra uma pessoa que morava sozinho, né? Olha aquela cama, olha que legal esse aqui. É, um colchão. Colchão mini. Uhum. Luciano, pra uma pessoa que morava sozinho, né, rapaz? Verdade. Duas... É, quatro camas, né? Aham. E é uma casa bonita, viu? Toda reformadinha, né? Verdade. Com a pena que o senhor acabou falecendo. Olha só isso aqui, ó. Tem umas pia aí. Olha o coador. O famoso coador de café. Tem nada. Tem nada, não. Tá vazio só. Aí, pessoal, nada. Não. O que que é isso? Tá fedendo. Tá fedendo ou não? Ah, esse óleo, sei lá. Parece ovo podre. Pior. Vê essas duas gavetas de baixo aqui, Luciano, pra nós. Aham. Abre as duas gavetas aí de baixo pra ver se tem alguma coisa. Não tem nada, né? Aqui não tem nada. A de baixo, né? Essa aí você já tinha mostrado. Que é de cocô de... Que é de cocô de passarinho. Aí não tem nada, não. Que é de cocô de passarinho. Então, pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui o... É... Aqui é a tulha, né? Você viu, Luciano? Tem uma tulha aqui, ó. É, eu tava vendo aí. Olha só, pessoal. Aqui tem uma tulha. Acho que ela pode ser ela, se ligando. Deixa eu ver. Eu acho que ela dá pra... Ah, ela assim, ó. Ela rola com um arame, só. Olha só, pessoal. Aqui é uma tulha, ó. Ui, aqui. Ó a relíquia ali, ó. Moedor de café. Olha só, pessoal. Aqui é um moedor de café, ó. Ó, tesoura de cortar crina de cavalo. Deixa eu olhar bem aqui dentro, né, Luciano? Aqui é pobre. Ih, quanta coisa aqui. Rapaz. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Lotado de coisas antigas, ó. Tramela de coisa. Isso aí é... Era só uma pionski, não é? Não, isso aí é de soltar óleo. Isso aí, isso aí vai... É de pôr óleo. Ah, é igual aquelas coisas. É... Motolin... Motolinia, parece que fala. Aham. Que da hora aqui. Caracas. Ó, a gente vê que o senhor gostava de tomar um vinhozinho, hein? É isso que eu tava vendo, hein? Ó. Ó, um pedaço de traçador aqui, Luciano, ó. Pior. É verdade mesmo? Pedaço de traçador, pessoal. Esse aí, você acha que é roupa dele, se não me engano, não é? É, roupa, ó. Casaco dele ali no chão, ali, ó. Mais uma coberta dele. Negócio de serra aqui, ó. Chinelo dele. Isso aí é de roçadeira. Roçadeira? Ah, é verdade. Roçadeira, é. Caraca. Caraca, é isso aí. Vou fechar aqui, vai que ele... É isso aí. Então, pessoal, a gente vai finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Você que não é inscrito aqui, na TV Pardal. E olha só que pintura de casa. Bonita, né? Olha só. Olha que pintura. Uma casa dessa aqui, vale um like, hein? Vale um like essa casa, hein? É isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Essa TV Pardal Tá liderando a audiência Já tá marcando presença Até internacional O seu hipóteo Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipóteo Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas Mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira